Oi gente, temos um vídeo bônus essa semana e o tema é um que eu nunca falo aqui, que é autobronzeador. Vocês sabem que eu sou muito branquela e aí a Skelch resolveu que queria me bronzear. Eu adorei porque eu vejo todo mundo usando os produtos da Skelch e falando super bem, então eu acompanho a distância, mas eu nunca tinha testado os produtos deles e aí eles me chamaram pra fazer esse vídeo review em parceria. E aí pediram pra eu escolher qual produto que eu queria testar. E aí o que eu mais achei interessante para o meu perfil de pessoa que nunca passa autobronzeador, ou seja, falta prática, foi a água autobronzeadora, que é essa aqui. Então, como vocês estão vendo, é tipo assim, um líquido totalmente transparente. Como eu sou um pouco preguiçosa com essa coisa do autobronzeador e eu não faço sempre, eu sempre acho que eu vou ficar toda manchada, esquisita, e aí eu já crio esse bloqueio na minha cabeça e nem passo. Mas óbvio que daí, para fazer o vídeo, né, foi tipo um desafio que eu achei ótimo, porque eu gosto dessas coisas que daí eu vou e faço. E aí eu falei, bom, eu vou testar na perna, porque eu acho que a perna é um lugar que assim, se der errado eu consigo disfarçar, só por causa. Considerando que eu estou agora em Londres e está verão aqui, está super calor. E aí, então, eu passei na semana passada. Eu já vou contar como que é e tal, mas eu amei o resultado. Ficou muito natural. Eu vou pôr aqui uma foto, porque, bom, um já desbotou, então, se eu mostrar a minha perna para você, deixa eu ver se eu consigo. Mas assim, esse aqui é uma semana depois. Então, ainda está com uma corzinha bem boa, mas já deu uma desbotada, né, porque uma semana depois é normal que dê uma desbotada. Mais de uma semana até, acho. Mas eu tirei foto de antes e depois, e aí agora eu vou viajar para a praia. Então, eu me senti mais segura. Depois que eu testei na praia e vi e tal, eu vou fazer no braço. Então, eu vou pôr depois também foto de antes e depois do meu braço para vocês. Eu só não estou ainda... Eu queria, na verdade, ter passado o produto para mostrar para vocês, mas assim, não tem nem o que ver. E aí, eu vou fazer drenagem agora. Então, eu vou ter que passar depois da drenagem. E aí, eu queria gravar o vídeo antes, enquanto está ainda a luz boa. Como que faz? Então, esse aqui é a água autobronzeadora. Como eu falei, a Skelch tem um monte de diferentes texturas e formatos de autobronzeadores. Então, é realmente bom para você poder escolher a textura que mais te agrada. A água é bem levinha e aí, como eu tinha essa questão de não ter tanta prática, eu achei que ia ser o ideal para mim, porque menos chances de errar. Um outro produto que eles têm, que eu acho o máximo, é o bronze que sai com água. Então, se você... tipo, aquele estilo maquiagem corporal, que é uma coisa que eu adoro. Então, eu também estou aqui com ele e vou levar para a viagem, inclusive. Outra coisa que eu gostei muito desse produto é que tem ácido hialurônico na fórmula. Então, além de bronzear, também já dá uma hidratada na pele. Eu acho bem bom usar com a luva, porque é um dos medos que eu tenho quando passa autobronzeador, é depois ficar com a mão manchada. Mesmo que você lave com sabonete, às vezes dá uma manchadinha. Eu esfoliei a minha perna no banho, passei um tiquinho de hidratante nas áreas que tendem a acumular o autobronzeador e ficar mais forte ou manchado. Para mim, essas áreas são o joelho... vamos lá! Então, o joelho, porque é sempre mais seco, e aqui, tornozelo. Esse pedaço aqui da minha perna, ele é bem ressecado, eu tenho até um pouco de eczema. Então, eu passei um pouco de hidratante, bem pouquinho, porque daí isso faz pegar menos produto. E só se você passar hidratante na perna toda antes, o produto não pega muito bem. Aí, eu passei aqui na luva, é um líquido super transparente, que eu não vou fazer agora, porque eu não quero desperdiçar meu bronze e nem fazer lambanças aqui. Mas ele sai como uma mousse bem levinha, bem, bem, bem levinha, tipo uma mousse aguada. É bom que é uma textura de mousse, então não escorre, mas é leve. Então, na hora que você faz assim e começa a aplicar, você sente que é tipo uma água que você tá passando mesmo. E aí, espalha bem. Eles recomendam até, ó, tá escrito aqui, começando no tornozelo e subindo para o resto do corpo. Mas eu percebi que eu prefiro começar na área onde é maior. Então, eu preferi começar pela coxa, porque o lugar que você encosta... É meio a mesma lógica da maquiagem, que eu falo sempre pra vocês. Tipo, você pôs o pincel no produto. O primeiro lugar que você encostar vai ser onde vai mais depositar produto. Então, como o meu tornozelo justamente é um lugar que tende a manchar, eu achei melhor pegar onde tá com mais produto de primeira, assim, passar na coxa, que é uma região maior, e daí eu vou pro tornozelo e aplico subindo, assim, na perna. Então, tipo, fazendo... E aí, o movimento circular, espalhando bem. É como se você estivesse passando um creme, só que prestando um pouquinho mais de atenção pra sentir que realmente você aplicou na perna toda, pra depois não ficar manchado. Como ela é totalmente transparente, levíssima e some na pele, realmente tem que prestar atenção na hora pra sentir se você passou em tudo. Porque depois, só depois que desenvolveu o bronze, que você vai descobrir se não foi. Deixa secar um pouquinho, seca super rápido. Vestir a roupa, seguir com o meu dia normal. Aí eles falam pra deixar oito horas, ó. Ele age nessas oito horas, então não é pra tirar antes de oito horas. Mas depois, se você não quiser, por exemplo, tomar banho, você não precisa tirar. Você pode ficar com o produto até o próximo banho. Não é que bate no sinal oito horas, depois você tem que tirar. Mas o importante é não tirar antes dessas oito horas. Então, bom, é isso. Daí, depois de oito horas, você vê... Tá! Bronze! Eu amei o resultado. Realmente, eu achei que fica super natural. Não fica uma cor laranja. E olha que eu sou bem branquinha, então às vezes é difícil. Porque como eu sou muito branquinha, às vezes fica meio... Ui, o que é isso? Então, realmente, a minha sensação é que eu tinha tomado sol na perna. E o que eu amei também é que não tem aquele cheiro forte de alto bronzeador. Isso é maravilhoso. Inclusive, tem um perfume, assim, um aroma leve, mas bem agradável. E assim, o cheiro forte de alto bronzeador é uma coisa que acontece numa parte da reação que faz a pele ficar bronzeada. Não ter 100% esse cheiro é impossível, mas eu achei, assim, 2%. Me incomodou zero. E, tipo, só um pedacinho do tempo que eu tava com o produto, eu meio que, assim, porque eu realmente tava intrigada. Então, eu, tipo, cheiro a perna pra ver se tá... E aí, você sente um pouquinho, mas, assim, depois... Eu lavei, né? Depois das oito horas, por acaso, porque daí eu ia tomar banho antes de dormir, eu passei e deixei durante o dia. E aí, eu tirei e depois, nada. Outra coisa que eu sempre fico com medo de alto bronzeador sujar a toalha branca, essas coisas também deu zero problema. Tomei banho normal, zero problema. E aí, tem uma dica que é bem importante quando passa alto bronzeador, que é depois que você tá com o produto, né? Depois, tirou tal, você ficou bronzeada. É hidratar muito. Quanto mais você hidrata, mais duro. Então, por isso que eu acho que o meu, eu tô contando aqui, eu acho que faz nove dias que eu passei. Ainda tá com a cor, tipo assim, eu tava bem mais branca do que isso. Bem mais. Acho que até dá pra ver, de repente, comparando o meu braço com a minha perna. Minha cara, com certeza. É que o braço também, aqui, em Londres, no verão, eu acabo usando mais roupa com braço de fora e ele dá uma leve queimadinha. Então, ele fica um pouquinho mais queimado. Mas, eles prometem sete a doze dias de duração. Então, eu acho que tá bem no período aí, porque nove dias e ainda tá, assim, com uma cor. E eu passei bastante hidratante, pensando que ele ajuda a segurar o bronze. Mas agora, eu vou passar no braço, daí um pouquinho aqui, barriga. E aí, eu vou passar mais uma camada na perna, pra ficar mais bronzeada para a minha viagem da praia. E aí, eu mostro fotos pra vocês, vocês vão ver quando eu fizer meus looks, vão falar, uau, tá bronzeada. Aí, eu vou falar, é tudo de mentira. Bom, nem preciso dizer que tomar sol, eu acho que sempre foi uma coisa pra mim, que eu tenho bastante consciência de que acelera, inevitável, o processo de envelhecimento da pele. E na hora que você tá tomando sol, você não tá pensando nisso. Especialmente quando você é mais nova, você não tá pensando nisso. Você só tá pensando, ah, depois eu resolvo esse problema. Mas, é realmente, eu acho que é uma alternativa tão boa poder usar autobronzeador. E isso é uma coisa que eu já fiz algumas vezes, de fazer, tipo, um bronze antes de ir pra uma viagem de praia. Porque daí, eu gosto de ficar bronzeada, assim, numa viagem de praia, no verão. Só que eu, realmente, não quero precisar tomar sol. Então, tô bem empolgada quando eu chegar lá pra encontrar minhas amigas, que já estão viajando há mais tempo, e já estão lá ficando bronzeadas, elas vão ficar chocadas com o meu bronze natural, que não é natural, vem daqui, da água bronzeadora, da Skelch. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado do meu review. Realmente, eu gostei de fazer esse vídeo, porque eu acho que uma pessoa que tá super acostumada a fazer o autobronze, ou que vive bronzeada, você fala, ah, tá bom, mas é que nela fica bom, ou ela sabe. Mas, no meu caso, não, eu sou muito branquinha, altas chances de dar errado. Eu veria uma mancha muito mais, né, fica muito mais aparente, e eu sou um pouco sem muita prática e habilidade, e deu super certo. Então, se você está querendo fazer um teste de autobronze, esse é um ótimo produto. Então, é isso. Eu vou deixar as informações gerais básicas do produto aqui embaixo, no box de informação, onde compra, quanto custa. E quem tiver dica de aplicação de autobronze, assim, algum macete brilhante, super, por favor, deixe nos comentários, que eu fico curiosa. E quem experimentar depois me conta também.